E preso mais um dirigente de uma empresa de ônibus de São Paulo suspeita de ligação com o PCC. É um dos donos da Upbus, que opera na zona leste da cidade. A prisão temporária faz parte de uma nova fase da operação Fim da Linha, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. De acordo com o GAECO, integrantes do PCC compram cotas de participação nessas empresas que nasceram a partir das cooperativas de trabalhadores do ramo. Os criminosos ameaçam outros associados e ficam com a maior parte do dinheiro do faturamento. A investigação não deu detalhes da participação deste último preso, mas existem outros empresários na mira dos promotores. Na semana passada, na primeira parte da ação, foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão e seis de prisão. As ações ocorreram na capital, Grande São Paulo e também no interior paulista. Depois da operação, a Prefeitura de São Paulo e a ESPET passaram a assumir o controle das linhas que eram operadas pelas empresas investigadas. E aí Vamos lá.